Ah, não era. É o dofo. Se que era, pensei que era, mas não era. Não, não é. Onde passa a ver se vai, se vai vinho ou não. Não é não? Será que não é não? Olha, ó. É o pessoal diferente, será que não é? Meu Deus. Ai, que não chega mais nunca, não, gente. Uh, que demora. Falaram que era hoje. Falaram que era oi de manhã. Eu cheguei bem cedinho, perguntaram se tinha gente em casa. Ainda falei pra mulher que ia ter gente em casa. Mas nada de fim, gente. Ah, meu Deus do céu, né? Hoje já tô desconfiada. Comprei um negócio pelo aparelho, eu liguei, não tem? Pelo 800, que é de grátis, né? Eu tava lá na Gorete vendo a televisão dela, que a dela é grandona. Aí entrou aquela mulher falando do ômega. Ômega, tem o ômega, ômega 1, 2, eu comprei o ômega 3. Aí eu tô eu lá, olhando, molhando as plantas dela, aí entrou a mulher. Ah, ômega 3 é muito bom para a sua saúde, para os seus coços, para os seus cornos. Pode passar, é muito bom, que pode tudo. Eu disse, meu Deus, o que é isso que é? Aí fui lá, não tem? Cheguei bem pertinho, tava ela lá aí. E dale, dale, compre o ômega 3, tá muito barato. Pode ligar pra esse número aqui. Ah, não contentei, passei lá a mão, já liguei. Falei, Gabriel. Ô, eu queria uma caixa desse ômega 3 aí, que é bom pras coisas tudo. É, essa que a mulher tá falando aí, que é ômega 3, é muito bom pra tudo na sua vida, pros cabelos, pras unhas, pra todo. Aí ela disse que ia mandar uma caixa, que ia chegar aqui em casa. Olha, ela disse que não tem gosto de peixe. Eu disse, meu Deus do céu, pois eu queria que tivesse gosto de peixe, né? Pois eu adoro um peixinho, uma cocoró com uma tainha, né? Mas disse que não, não tem gosto de peixe, quer tomar um, podia que a gente fica boa por dentro e por fora. O Tibera, sabe, pede uma caixa pra mim também? Mas a minha, tu pede sopadinho de curvina. Ó, ele pensa que o comprimir tem gostasso, né? Mas eu tô aqui só esperando pra ver se chega. Depois eu conto pra vocês se eu vou ficar mais, mais assim, resistente dos ossos, das coisas todas. Porque pelo que a mulher falou, pra vós, eu acho que não é bom não, pra vós. Porque ela diz que toma faz mais de ano, mas ela toma, então ela tá ficando cada vez com a vós assim, não tem, a mistura de Fled e Fliston, né? Ou a Vilma. Mas eu tô aqui na expectativa, tomara que chegue. Porque o ômega 3 é muito bom pra gente, pra toda a vida, pra passar no corpo e na pele, e nos faz o que tudo dessa vida. que 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 que